Hoje, semifinal da Euro 2024, vale vaga na decisão. Noruega contra a Espanha. A pita-arbitragem começa o jogo. GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Para empatar o jogo! Pode ser o último lance, vem a Roja. Vem a Espanha para tentar o gol da vitória. Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta para cartão. Rala! Sensacional, pega o goleiro. Era a chance para passar a frente e liquidar o jogo, cara. Apita o árbitro final da prorrogação. É, vamos para os pênaltis. Se segura a segurança. Bateu para o gol! Tá lá dentro. E é gol! Com confiança ele faz. Bateu e é gol! PEDRO! 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 Jogo! A grande decisão vem daí, Caio! Falta pouco, já tá todo mundo sonhando com a taça. PEDRO! A L Privada del Mundo que tem alteração. A R ableção, você tem que obedecer um trabalho! A Mundo do Mundo. A Mundo do Mundo. A Mundo do Mundo. Ele tem que ver. Mas eu não tenho que vergonha! E a Cine. De uma Mundo do Mundo. O que é isso?